Ainda nem começou a gerar, só vai perder essa viagem da câmera. Vamos dar aqui a facinha. Brincadeira, a diferença, como é bom. Ai, vamos dar a barriga. Vamos cair, já atingiu. Caralho! Ai, desculpa! Ai, desculpa! Meu pé do chão! Mãe! Tô feliz! Mãe, desculpa! Ñaááá! Ac 빨ando... Quem vai vomitar aqui, amigo? Pega o empirozga! Pega o empirozga! Não respira, não respira! Ai, não vai, não! Fraquinho! Fraquinho! Fraquinho!